Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca dos apegos, bloqueios e conservadorismo intelectuais, que também tem a ver com um fanatismo intelectual, pois gera uma data de problemas. E dou sempre a sugestão, em uma escravidão intelectual inconsciente, dou sempre a sugestão para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho, estou também no Spotify, estou em diversas plataformas de podcast, digamos assim. Subscrevam-me, vejam-me nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify, outras plataformas de podcast. E apegos, bloqueios e conservadorismo intelectual, e até fanatismo intelectual, entre outras coisas. São temas que eu trabalho de uma forma ou de outra, principalmente nesta minha obra, tenho aqui várias, mas são várias em que eu faço falar-se a querer. Até na minha segunda obra, A Liberdade dos Escravos. Reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Filosofia da Ignorância, esta aqui foi publicada só no Brasil, tenho em formato papel, em formato digital. E, peço desculpa, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com prefácio de Dr. Jorge Humberto Dias. Peço desculpa. Tem também a obra, Individuologia, que também tem prefácio de Dr. Jorge Humberto Dias, e de Dr. Joaquim Parra Maruj. Então vamos lá. Apegos, bloqueios e conservadorismo intelectuais. Está tudo relacionado. Depois pode gerar um ciclo vicioso de infelicidade, ou um ciclo vicioso de infelicidade, pode gerar uma data de coisas como o fanatismo intelectual, pode gerar uma cegueira intelectual, inconsciente. Portanto, como é que isso se forma de uma maneira ou de outra? Eu costumo começar, até comecei na obra A Liberdade dos Escravos, que é, desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai sendo mergulhada, vai sendo formada, vai sendo formatada em determinados arquétipos socioculturais, vai criando um sistema de crenças, vai muitas vezes fechando o sistema de crenças, vai se apegando a determinadas crenças, vai tendo uma data de orientações dos pais, sistemas de ensino, vai tendo uma data de referências, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto, a pessoa nascesse de um país diferente, teria influências diferentes, teria formações ou formatações diferentes, portanto, cada pessoa está dentro de um contexto, e esse contexto envolve uma data de coisas, como hábitos, tradições, crenças, ilusões também, crenças em propostas de verdade também, e o que acontece muitas vezes? A pessoa vai, porque às vezes até a pessoa pode ter um pai, ou uma mãe, ou doutor, seja o que for, que são de uma determinada orientação política, de direita, ou de esquerda, seja como for, e optar por uma posição contrária, às vezes quase como sendo do contra, quase como uma espécie de reação, principalmente se a pessoa sentir um certo sentido de autoridade, e de abuso de poder, ou seja o que for. Portanto, cada caso é um caso, mas a pessoa vai se enquadrando, de uma maneira ou de outra, a pessoa vai, por vezes, ganhando crenças, hábitos, tradições, e vai sedimentando, a pessoa vai se apegando, a determinadas crenças, por exemplo. E esse apego intelectual, a determinadas crenças, pode gerar, se ele for muito forte, principalmente, ele pode gerar bloqueios intelectuais. Esses bloqueios intelectuais, ficam enquadrados, num conservadorismo intelectual. Não estou a falar do conservadorismo, no sentido geral, que as suas progressistas, quanto aos conservadores, não estou a falar, nesse enquadramento, estou a falar, em termos intelectuais, muitas vezes, em termos conceituais, inconscientes, em termos daquilo que acontece dentro da própria consciência. Estou a falar, nesse enquadramento, poderá ter alguma relação, poderá apegar-se nessa teoria, enquadrar-se, tentar compreender o conservadorismo social e político, seja o que for, mas não é esse o enquadramento que eu quero dar. Portanto, a pessoa cria apegos intelectuais dentro do próprio sistema de crenças, por exemplo, a pessoa que gera bloqueios intelectuais, a pessoa começa a criar, quando uma pessoa se apega, a pessoa começou a se defender-se daquilo do diferente, do contrário, do contraditório. A pessoa defende-se, há ali uma barreira, cria um bloqueio, e esse bloqueio, e esses apegos, eles geram um conservadorismo intelectual inconsciente. A pessoa faz de tudo para conservar aquelas ideias. Mesmo que aquelas ideias, aquelas crenças, hábitos, tradições, seja o que for, sejam infelicitárias. A pessoa faz de tudo para se defender. De forma inconsciente, a pessoa não se observa. Parece uma pessoa com uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova ideologia, e é como se surgisse, às vezes, é uma barreira, a pessoa ou foge, ou distorce aquilo para tornar mais facilmente refutável, é o que eu falo nos princípios fundamentais da hermenêutica, de reação, princípio e compreensível, ou a pessoa tenta compreender, ou a pessoa tenta fugir, que é o princípio de fuga, ou a pessoa tenta denagrir, mesmo que de forma inconsciente, que é a pessoa distorce, por exemplo, a falácia de espantalho, distorce os argumentos diferentes, contrários, contraditórios, seja o que for, para se tornar mais facilmente refutável. Portanto, a pessoa afasta-se de uma maneira ou de outra, a pessoa cria um bloqueio, uma barreira. E estes bloqueios apegues intelectuais podem também, além de gerar conservadorismo intelectual, podem gerar uma espécie de fanatismo intelectual. A pessoa fica apegada àquilo e a pessoa faz tudo para conservar aquilo e faz tudo até para impor às outras pessoas, que a pessoa não está confortável apenas com as suas crenças, se a pessoa se mais confortável se fizer com que as outras pessoas à sua volta também acreditem na mesma coisa que ela. Então pode-se tornar uma pessoa fanática, uma pessoa que se impõe, uma pessoa que abusa, uma pessoa que tenta colonizar outras pessoas para que as outras pessoas pensem como ela. Até em busca de uma espécie de conforto na crença mútua. Conforto intelectual inconsciente, conforto emocional inconsciente. Quase também, às vezes, em busca de aceitação, de reconhecimento, de valorização. Mas seja como for, estes bloqueios apegues intelectuais, vamos imaginar. Uma das quatro novas verdades da filosofia budista é causa-so sofrimento da infelicidade da ignorância. Também é o apego, apego intelectual, também se pode enquadrar aqui, além do apego a outras pessoas, outras animais, seja o que for, apego no sentido geral e o desejo. Mas vamos imaginar que é a ignorância. Se a pessoa tiver infeliz por causa da ignorância, ignorância no sentido geral, a pessoa se ignorar a si mesma, ignorar uma data de filosofias felicitárias, ignorar muita coisa à sua volta. Se tiver infeliz por causa do sistema de crenças, por exemplo, que a pessoa fechou, que a pessoa não abre para aprender novas ideias, ou para tudo aquilo que seja contrário, diferente, contraditório, aquilo que coloca em causa do próprio sistema de crenças, a pessoa contém muitos APIs e bloqueios intelectuais, tudo aquilo que apresenta uma nova teoria, uma nova proposta de verdade, seja o que for, a pessoa bloqueia, a pessoa foge, a pessoa distorce, a pessoa não deixa entrar para depois comparar, analisar. A pessoa tem um bloqueio, fica uma pessoa fanática, é como se colocasse palas nos olhos. E isso faz com que, às vezes, a pessoa fique presa a um círculo vicioso em felicidade, que é o que eu falo na minha obra, por exemplo, Felicidade Aplicada à Consciência e Felicidade, que é o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. O último capítulo é O Círculo Vicioso em Felicidade. Eu faço toda uma desconstrução do nosso exercício intelectual, muitas vezes inconsciente, até chegar ao Círculo Vicioso em Felicidade. Porque, muitas vezes, tem a ver com estes apegos e bloqueios intelectuais. A pessoa não se abre para novas ideias. A pessoa está infeliz com as ideias que tem, está infeliz com as crenças que tem, está infeliz com os conhecimentos que tem, com a sabedoria que tem ou não tem, está infeliz dentro do enquadramento da própria ignorância e não se abre as novas teorias e ideias e ideologias que poderiam ser o que são ou poderiam ser a condição de possibilidade para a pessoa sair deste estado da ignorância infelicitária, que é uma ignorância que causa a própria infelicidade. Seja ela qual for, cada caso é um caso. Portanto, esses apegos e bloqueios intelectuais, esse conservadorismo intelectual pode zerar fanatismos intelectuais e abuso de todos os tipos. além de serem problemáticos para si, também podem não permitir que a pessoa transite de um estado de infelicidade para um estado de felicidade ou de mais felicidade. Porque a pessoa fecha a própria consciência, a pessoa não deixa novas ideias entrar. Fica completamente quadrada. É como se colocasse pala nos olhos e só vê numa direção, que é a direção daquilo que a pessoa já acredita, que já concorda, que já tem a ver com a sua identidade de uma maneira ou de outra. Portanto, a pessoa deixa de estar aberta para a diferença, deixa de estar aberta para o contrário, deixa de estar aberta para o contraditório, deixa de estar aberta para o diálogo, para o debate tielético, para o diálogo racional. Tudo aquilo que for contraditório, tudo aquilo que demonstrar de uma maneira ou de outra incongruências no próprio sistema de crença, a pessoa ou foge ou distorce. É como se entrasse em conflito. estas pessoas com bloqueios e apegos intelectuais, com conservadorismo intelectual inconsciente, acaba por ser conflituosa nas conversas. Ela está mais interessada em impor as suas ideias, não em ouvir. Porque se ela se abrir para ouvir, ouvir verdadeiramente, para escutar, para receber novas informações com sinceridade, com abertura, com disponibilidade para aprender alguma coisa nova, isso poderá gerar um conflito. Porque a pessoa poderá ver-se obrigada quase a confrontar-se com as próprias incongruências, com as próprias insuficiências, aquilo que já acredita, que já concorda, dentro do próprio sistema de crenças, da ação, seja o que for. Portanto, é mais fácil e confortável para o nosso ego continuar a pensar da mesma maneira e simplesmente nos defendermos de tudo o que é contrário, diferente e contraditório. Fechamos, criamos bloqueios e pés intelectuais, tudo aquilo que for diferente, contrário e contraditório mas só ou foge ou distorce de nigos para tornar mais facilmente confortável para continuarmos, para permanecermos numa mesmice. Portanto, a abertura consciencial, a disponibilidade hermoneútica e interpretativa para aprender coisas novas, tudo isso envolve a necessidade de nós estarmos preparados para nos relacionarmos com o desconforto intelectual, com a zona do desconforto. Temos de estar predispostos para entrar na zona do desconforto intelectual. Caso contrário, continuaremos, e isso pode doer, principalmente se uma pessoa tiver apegos. Porque quando uma pessoa tem apegos, tem ilusões, o desapego e a desilusão podem causar dor. Só que é uma dor de crescimento. É um desconforto o crescimento. E nós temos de nos permitir para isso. Temos de estar predispostos para isso. Temos de abrir a nossa consciência verdadeiramente. Colocar em espécie de suspensão aquilo que acreditamos. Admitir a possibilidade, simplesmente admitir a possibilidade de haver algo melhor. E estar abertos para isto. Ter curiosidade, liberdade, independência intelectuais. Porque nós condicionamos a nossa própria liberdade intelectual por causa desses apegos e bloqueios intelectuais. Então nós criamos uma escravidão autoimposta. E que acaba por ser inconsciente. Esse é um dos temas que eu mais trato na minha obra A Liberdade do Escravo. Essa é uma obra que eu publiquei. O Dr. Jorge Martins fez uma resenha que foi publicada na revista A Zero. Publicada em espanhol. Fez uma resenha sobre essa obra. Uma revista que publica artigos de filósofos de todo o mundo. De filósofos aplicada. E nós temos que refletir sobre essas questões. Nós criamos uma escravidade da própria consciência e colocamos em stand-by a nossa própria liberdade intelectual. O que poderia conduzir-nos a uma libertação da nossa consciência e a uma consciencialização de outras crenças, ideias, teorias e ideologias poderiam ter de ser mais felicitárias do que aquilo que nós acreditamos até então. Daquilo que nós temos dentro do nosso sistema de crença. Onde temos de abrir a nossa consciência. E isso poderá implicar aprender a relacionar com o desconforto intelectual. Isto são alguns assuntos que eu trato nessa minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e a Felicidade. Esta minha obra Filosofia da Ignorância. E esta minha obra Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade de todos os volumes. Dou sempre a sugestão para subscreverem o canal, para ver diversos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. Também estou no Spotify, como disse há bocado. Também estou em outras em diversas plataformas de podcast. Está com pouca bateria. Espero que o vídeo não esteja a bloquear. Sigam-me nas outras plataformas. Estou no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, Spotify, o Ancuro, ou lá como é que chama, de podcast. Estou também no Amazon Music. E eu tenho vários livros publicados em formato de papel em formato digital. eu deixo tudo isso na descrição do vídeo no YouTube. Dou vários cursos, cada curso, e consultas também, de aconselhamento filosófico. Cada aula eu dou a cada pessoa. Vejam essa referência de cursos que está na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem mesmo, contribuem para a sustentabilidade e crescimento do meu canal. Podem subscrever, pôr like, comentar, ajudar a divulgar e fazer doações para o meu Ivan, para o MBWay, que está na descrição do vídeo no YouTube. Neste momento não tenho peito em mão de como. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos. Tchau. Tchau. Tchau.